Olá, astronautas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Alaska. Eu sou o Vênus. E nós somos o Universo Vezes Dois. Finalmente, a lista com os participantes oficial, agora, né. Saiu aí do BBB 21. Sim, e lógico, né. Como no ano passado, que nós também fizemos nessa análise dos participantes, não seria diferente esse ano, né. Alguém pediu nossa opinião? Não, mas ela é muito importante. Ó, a expectativa, ó, tá lá em cima, galera. Eu acho que vai dar bom. Eu espero que continue com essa expectativa bem alta, porque eu quero muito fogo no parquinho. Amo! Gente, por favor, continua se inscrevendo no canal, tá? Se você não conhece a gente, seja muito bem-vindo. Assiste até o final do vídeo. Inscreve, a gente quer chegar nos mil inscritos, tá bom? Se você aí já tá no nosso canal, dá like. Comenta, compartilha o vídeo. Pra que a gente possa atingir outras pessoas que não nos conhecem. Exatamente, porque quando você curte, você comenta. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Comenta aqui o que você achou dos participantes. Porque já tem um assim, né, que ficou com Deus. E se você comentar qualquer coisa, a gente vai ler. E se for, assim, uma sugestão de vídeo, a gente vai colocar aí na nossa caixinha de fazer. Sim, compartilha com todo mundo que assiste BBB e aí com quem não assiste também. Nosso primeiro participante aqui é o Arthur, que é do time Pipoca, né? Seguimos aí no que foi lançado ano passado, o Pipoca e o Camarote. E o Arthur, ele é do Pipoca. Ele é instrutor de crossfit, né? Crossfiteiro. É, preenchendo aí a cota padrão, ele disse que ele tem problema de ficar sem comida, hein. Que se ficar sem comida, o negócio vai ficar louco. Ele não tá com nada. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O povo já viu o Instagram dele, né? O boy aí padrão, a cota gostosa, né? Já viram que ele não vota no Bolsonaro, então já ganhou pontos. Já ganhou pontos. Ele se acha aí, né, gente, que ele falou que levar ele pro BBB é uma peça fundamental. E ele disse que vai marcar a história. Então, resta saber, é o primeiro eliminado? Então, quem promete demais? Eu quero fogo no barquinho, eu quero te entender que tem que fazer. Tem que fazer, não vem falar que vai, ah, vou fazer e depois chega lá não faz nada, hein. Não gosto. Gente, o segundo aí é o quê? A Karol Conká. Meu, eu acho que eu nunca, não tinha visto ela na lista de nada, né? Não, ela não apareceu em nenhuma lista. Nossa, e foi uma surpresa boa. Graças a Deus, maravilhosa. Eu não sigo, assim, tipo, a risca, eu não sou fã dela. Porém, ela já me ganhou. Eu já conheci algumas coisas que ela fazia, né? Ela fala que ela apaixona pela sapiência da pessoa. Que difícil essa malada. Isso, difícil. Ela não se apaixona pelo físico, pelo intelecto. Arrasou. Sim, ela é muito militante. Muito militante. Feminista. Feminista. Trabalha aí, né, a favor da campanha negra, né, também, porque ela é uma mulher preta maravilhosa. Eu também amo a Karol Conká. Ai, eu amo de verdade. Ela tem umas músicas, assim, polêmicas. Polêmicas. Mas que são super necessárias pra nossa sociedade. Eu amo isso mesmo. E já é a sua favorita? Já é minha favorita. Também já é minha favorita. Se ela ganhar, gente, foi tudo pra essa carreira. Graças a Deus. Esperamos que, né, não… É que às vezes, né, gente, uma outra coisa que a gente tem que ter ciência. A pessoa não vai ser perfeita 24 horas por dia. Pode dar uma escorregada? Depende da escorregada. Se for o que ela aparenta ser, já tá ótimo pra mim. Ela é maravilhosa. Nosso próximo participante aqui é o Caio, que é fazendeiro. Eu não queria, assim, julgar já, né? Comenta você, que ele é o seu comentário. Então, ele tem uma cara de macho escroto. Uma cara de machista, uma cara que vai dar alta estrada. Posso estar enganado. Posso, mas assim, do outro a gente não errou nenhum, né? Então, é… A gente não gostou de nenhum dos meninos e deu bem ruim. Deu muito certo. Enfim, Caio. Ele falou que gosta ali de uma fama, que ele quer ganhar. Mas que ele quer ser famoso. Ele é um humor tradicional, né? Pai de família. Tem duas filhas. Duas filhas, né, gente? Gente, gente. Gente, gente. Né? Fica o Caio é do Pipoca, tá, galera? Sim. Achei, assim, meio… Enfim. A próxima é o quê? Camarote. Ou seja, né? O BBB me convidou. É a… Chique. Chique, né? Inchalá. Inchalá. É a Carla Dias, maravilhosa atriz, né? Eu conheço ela desde aquela piquititinha. Minha Chiquititas. Minha Chiquititas. Minha Chiquititas, a Maria. Ah, eu gosto muito dela. Assim, eu não acompanhei ela muito, assim, também, né? Ela foi pra Record. A Record é um pouquinho ruim, né? Fez umas novelas bíblicas aí, que não deu muito certo. Mas eu acho que ela é uma pessoa de boa ainda. Espero que eu não esteja errado. Porque o que eu sinto dela, ela passa, assim… Uma energia. Uma energia muito boa. Ela é muito animada, né? Ela gosta de festa. Disse aí, quem troupe é ganhar, né? Espero que ela seja muito boa mesmo. Gente, o Vênus, ele é um pouquinho, assim, desatualizado, né? Ai, eu sou! O grande, o último papel da Carla Dias foi a Karine, né? Que inclusive tá assistindo na… Ah, é mesmo? Na Globo! Na Força do Querer, que ela foi a antagonista da Ada Bibi, né? Eu não assisti essa bonella. Eu também não, né? Mas enfim… Enfim. Eu torço pela Karine. Não, ela é minha favorita. Mas eu gosto dela. Mas eu gosto. Amo. Nosso próximo participante aqui é o João Luiz, que é do time Pipoca. Ele é professor de geografia, já achei um ícone. Já achei. Os professores não são valorizados no Brasil, entendeu? Sim. Então, ganhar um milhão e meio já vai ser um up aí na vida dele, né? Vai ser o único professor milionário. Exatamente, gente. Ele é gay, o povo já tá amando ele nas redes sociais. Ele é gay, ele é militante, entendeu? Eu já gostei do João. Eu também gostei. Primeiro homem do BBB, que é… Desde que a gente começou a analisar aqui, eu falei assim… Ai, eu fui com a cara. Verdade. Difícil de gostar de homem no BBB. E a próxima participante do Camarote é a Camila de Lucas. Nossa, eu amo! Amo, maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Cheia de energia. No vídeo dela, ela toda cheia dos memes. Mostrando aí, né? A cota youtuber, né? Chega pra todas. Na verdade, você vai pra TikToker. TikToker, é. Youtuber, a cota internauta. A gente não fala mais isso, né? Coisa tão velha. Internauta, né? Um pouco antigo, né? A cota da internet. Maravilhosa, eu já adorei. Eu amo, inclusive, eu acho que ela vai render ótimos momentos no BBB. Sim, sim. Camila de Lucas, estamos contando com você também, amada. Sim, você é muito maravilhosa. Amo. O nosso próximo participante tem um nome, assim, um pouco complicado. Um pouco diferente. É, Arcrebiano. Ele é modelo e educador físico, né? Tem 29 anos. A cota padrão. Mais um. Né, disse assim, que não tá lá pra fazer amigos. Que na primeira semana, todo mundo aliado. Depois ele não tá nem com nada. Entendeu? Pode, falou que pode entrar a Rainha Elizabeth, que ele não tá nem aí. É, ele queria dizer do pessoal do camarote. É, exatamente. Que ele não tem medo, não. Que ele vai pra fazer. E gosta assim, vou falar. É. Concordo com ele. Porque esse cara na defensiva, ai, mas é famoso, não sei o que. Aí não é uma festa, né, gente? Tem que ir pra cima mesmo. Não tinha que nem ter entrado, se for assim. Exatamente, já sabia que iria enfrentar o famoso. Então, meu filho, você joga mesmo. Nessa parte, eu gostei. Sim. Nosso próximo candidato aqui para o BBB 21, né? Que já está aqui no BBB. Graças a Deus. Graças a Deus. É a maravilhosa, antiga MC Pocahontas. A Pocahontas. Hoje titulada como Pocahontas. É, porque a Disney, né? É, a Disney já chegou. Né, não é bem assim. Pocahontas não, que não. Maravilhosa. Ela mostrou ali o que ela, né, além de ser essa mulher linda, maravilhosa. De mãe, né? Dançarina, empresária, né? Cantora. Cantora. Ela também é uma mulher que não deixa passar nada. Ela falou que se me atacar, ela vai atacar também. Eu vou falar pra você. Até agora, o elenco feminino... Tá muito forte. Tá muito forte. Tá muito bom. E eu acredito que a Pocahontas, não, perdão, a Pocahontas, ela vai ser uma das, assim, protagonistas dessa edição. Sim, eu e eu tô sentindo, assim, que ela é uma das queridinhas, assim, do pessoal, hein. Também tô sentindo. Dos arredores. É, tô sentindo, assim, que ela vai longe. Também tô. E acredito que ela vai ter nome nessa edição. Sim, e a gente acertou ela também. Acertamos ela. Na sua cara. Inclusive, se você não viu o nosso vídeo aqui, da sua posta ali, é que agora não foi mais sentido, né? É, é, é. A gente fez um vídeo aqui, né, se você quiser ver, né, se deu bem na lista, tá aí. O nosso próximo Pipoca aqui, na verdade, a nossa próxima Pipoca. A próxima Pipoca. É a Juliette, ela é advogada e maquiadora. E eu amei a vibe dela. Nossa, eu adorei. Ela tem uma vibe, assim, também, que não leva desaforo pra casa, entendeu? Vai dar umas tretas, assim. Se ela tiver que falar, eu acredito que ela vai falar. E ela conta, né, que ela é muita garela. Então, ela tá num lugar sério. Porque o BBB é pra você se expor, minha filha. Sim, até teve participante que falou, né, ai, quem entra aí não é pra entrar pra se achar ali, né. Mas ali é pra você se achar, sim. Tem um milhão de câmeras, você vai ali pra quê? Pra aparecer, né? Sim, e eu achei ela uma vibe incrível. Eu também gostei. Volto a repetir o que a gente acabou de falar. O elenco feminino. Tá muito forte. Sempre, né, gente? Sempre as mulheres se destacando. Não esperava menos. Próximo participante, assim, eu tava muito feliz que eu tava falando só de gente legal, né. Com umas vibes boas. Pessoa, assim, que eu acho que vai, assim, né, agregar. Chegou quem? O Negudim, né. Tá envolvido em muitas polêmicas, né, porque a internet não perdoa. E o Twitter piorou. Nossa, o Twitter. Você apaga o Twitter, acha. Não adianta. Não existe nenhum raço que o Twitter não deixe. E, assim, ele é uma cota... Tinha que ser homem, né? É a cota dos homens que é horrível. Então, gente, assim, pra simplificar o que o Veguim tá falando… Simplifica. É que, tipo assim, ele é comediante. Comediante. E ele, ano passado, torcia pro Prior. E aí, diz que ele criou um personagem. Só que as coisas que ele fala da Manu Gavassi e da Thelma… Uhum. Se ele acha que aquilo é humor… E ele é a favor disso, né. Pra ele, ele é daquele tipo de humorista que fala que o humor não tem limite. E eu acho que não é bem por aí. Eu também acho que não. O humor é assim, quando você faz as pessoas rirem, né. E não quando você faz uma pessoa se sentir oprimida. É, tipo, você ofende ela pra achar... É, ofender não é humor. Ele é daquele tipo do humor, do cara que fala assim… Ai, casei. Que bosta. Nossa, minha mulher é uma bosta. Sabe, eu acho que não é bem por aí. Pelo vídeo que apareceu aí, né, que ele vai ser o participante. Não demonstra ser nada disso, né. Mas nos vídeos que tá no Twitter, meus anjos… Com uma berruga na testa, um tamanco cansado. Por isso que essa… É um pouquinho complicado. Sim, até mesmo eu acho que ele fala… Nossa, mamãe, me falha a memória. Acabei de assistir, já esqueci. Porque eu sou assim, sou libriano. Mas ele fala que é pra gente conhecer ele lá dos outros lados dele. Assim, tipo, meio que dando a entender, né. É, verdade. Tipo, quem me viu por aí não sabe quem sou eu. Sim, acho que já tava prevendo um impossível cancelamento já de cara. Sim. E acho que foi nessa vibe aí. Porque ele acha que a gente não ia assistir… Quem ia assistir ele não ia pesquisar tudo da vida dele. Gente, ó, tem um… Eu não lembro o nome de quem que é. Mas tem um que já puxaram lá no Serasa o nome do cara. Que ele já mandou 28 cheques sem fumo. Meu Deus! Sabe, umas coisas assim, gente, que… Pelo amor! Entendeu? Então assim, o Negudi… Ai, sei lá, enfim… Só por outros. Próximo participante, né. Próximo. Ficou um pouco radioativo, né? Ficou. Nossa próxima pipoca é a Kerline. Ela é modelo, né? Eu senti uma vibe assim, patricinha, patriciona, assim… Sério? Ai, senti, você não sentiu? Eu achei, assim… Mano, influencer, né? Eu achei ela meio… as vibes da influencer mesmo. Cara, eu não sei. Senti uma vibe assim, que eu não vou gostar dela. É, ou você vai se surpreender. Ou realmente ela pode ser isso que tá parecendo. Sim. Ela disse que ela é muito intensa. Que ou ela tá feliz demais, ou ela tá triste demais. Que ela tem um problema aí pra lidar com a intensidade. Eu juro que eu entendo você, porque eu também sou uma pessoa assim. Mas assim, a vibe dela, eu senti que ela vai ter uns probleminha ali. Com o pessoal, assim… Eu sinto que vai ter um choque assim, de cultura. Que pode ser que ela dê um leve surto. Hum, pode ser. E aí, eu acho que vai dar um barraco. Espero que isso aconteça realmente, que o BBB é isso. A gente quer o quê? Barraco? Inclusive, se você vê assim, os participantes… Você vê que foram… óbvio, né, que a produção vai fazer isso. Porque é o intuito do reality show. Se você não assiste reality show esperando ter isso, você acha reality show errado. Tá errado. Exatamente. Então já colocaram umas tribos assim, que… Preveja outras coisas. Sim, preveja. E o próximo camarote é o Lucas Penteado, né? Não conheço. Hum, também nunca ouvi falar. Ele disse que é ator, cantor, diretor, não sei o quê… Ornachananor… Ele é bastante coisa. Ele é tipo a Manu Gavass, que não sabe o quê que é, mas… E ele já fez malhação, eu vi. Eu ia fazer esse adendo, né? Ele já fez malhação. Então, é ator mesmo, né? E é isso. Não tem muito o que falar. Eu acho que ele não é uma pessoa. Não me parece ser um cara tóxico. Sim. Espero que ele continue sendo essa pessoa alegre, que transparece. Ele passou uma energia bem animada. Eu também acho que ele não… Aparentemente, não tem vibe de caras pro outro não. Pra mim, ele é aquele cara neutro. É, isso, isso. Ele é o neutro pra mim. Ainda não entendi pra quê que ele veio, né? Pra ganhar um melhor e-mail. É! Nossa próxima pipoca aqui é a Lumena, que é psicóloga e DJ. Eu já achei ela maravilhosa. Ela também tem um aspecto de ser uma pessoa bem intensa. E bem divertida também. Ela fala que ela é muito comunicativa. Bem verdadeira, né? Bem verdadeira, que ela tá ali pra ganhar, né? Pra fazer várias amizades. Eu gostei dela. Não, realmente, o time feminino… Tá incrível. Puta que pariu. Tá, assim, muito, muito, muito bom. É engraçado que, tipo assim, as mulheres conseguem transparecer mais do que elas são. Verdade. O homem que tá muito ali fechado, igual o outro que mostrou um bruxo. Ou eles querem mostrar demais o que você já, tipo, subentende que ele não é aquilo. Sim. Ou eles mostram, assim, tipo, de total de menos, igual o anterior. Tipo, que você não sabe… É só um cara. Ou ele é só um cara, ou ele é um cara tóxico. É isso. As mulheres não. Elas são além daquilo que você tá conseguindo ver. Exatamente. E acredito que por isso que às vezes a gente acaba pegando uma mulher como o nosso ícone. Porque eu acho que elas se demonstram muito mais, entendeu? Verdade. E o próximo camarote é o cantor sertanejo Rodolfo. Mais conhecido como ex da Rafa Kali, né? Eu conheço ele por isso. Que ele é ex da Rafa Kali, né? Eu também. Ele faz dupla com outro cara que eu não lembro nem o nome. Isso. Que a gente viu aqui, mas eu já esqueci. Já esqueci. Não, gente, não tô falando porque não é famoso, porque a gente também não é famoso. É, mas também, tipo, a minha sogra que gosta de sertanejo, eu nunca ouvi ela falar de Rodolfo. E a minha mãe é assim, ela vai virar… Eu tenho certeza que a hora que a minha mãe vê… Mãe, você tá assistindo esse vídeo, ela vai torcer por ele. Ela vai escutar várias músicas dele, a gente vai ter que tentar esquecer das músicas. Ela vai falar, baixa essa música do Rodolfo pra mim. Ah, é a cara da minha mãe. É a cara dela. Ó, eu achei do Rodolfo assim, tipo, não vi muita toxicidade nele. Sim, também não vi. Eu acho que ele não é uma pessoa ruim. Eu senti que ele é da hora, ele parece ser um cara legal. Eu senti assim, tipo, ele é bem animado, good vibes. Bem good vibes, animado, tá ali pra jogar. Esse aí entra lá no perfil do João Luiz, que a gente gostou. Que é o professor de geografia. Eu também gostei do Rodolfo. Sim. Nosso próximo Pipoca aqui é o Gilberto aí, né. Que tá fazendo doutorado em economia. Inclusive, caso o BBB não dê certo, já pode entrar no lugar do Paulo Guedes. Porque a economia do Brasil tá uma bosta, né, gente? Olha, a economia do Brasil, Big Brother, coisas assim, super rinconexas, não é verdade? Nossa, muito. Enfim, Gilberto me passou uma vibe super boa também. Gostei dele também. Arretado. Falou que não vai ficar quieto, porque Big Brother é um lugar pra se posicionar. Acho chique. Porque vocês lembram do 19. Se é que alguém lembra, né? Mas assim, caso você não lembre, no 19 ninguém se posicionou. E quem ganhou foi aquela pessoa maravilhosa. Aquela pessoa maravilhosa, né? Nossa, incrível. A vencedora do BBB 19. Eu fingi que não existiu. Eu também, passo por cima. Passo por cima, fingi que não aconteceu. Mas enfim, Gilberto parece ser uma pessoa muito gente boa. E eu acho que ele é gay. É, não pode falar isso. Não sabe se ele é gay, pode ser bi, pode ser várias coisas. Não pode classificar pra isso com outro lado. Meu gaydar bateu, eu acho que… Pode ser que ele seja ali da comunidade… Pode ser que ele seja da nossa comunidade. Isso, entendeu? O Gilberto, eu torço. Gostei dele, ele tem cara assim, que vai dar o bafão. Ele me passou a energia assim, semienergy, sabe o mesmo? Semienergy, Boca Rosa brigando por causa de feijão. Ele me passou essa energia. E ele é do time masculino, gente. E a gente tava acabando com o time masculino. Olha aí. Sempre tem um pra salvar, né? Pelo amor de Deus. Até agora, o João Luiz, o Gilberto e o Rodolfo… Rodolfo. Foram assim, uns três melhorzinhos do time masculino. Podemos nos surpreender? Podemos. Podemos. O meu camarote, pra eu comentar, é quem? A ViTubin! Assim, eu nunca fui a fundo, assim, das coisas que ela faz. Sei que ela é youtuber, né? ViTubin, youtuber… Porque assim, ela mesmo já explica que ela foi cancelada já uma vez. E pode ser que seja cancelada de novo. Ou seja, nem ela já acredita nela mesma. Ela já entrou lá pra realmente… Ou ser muito bem, ou ser muito mal. Ah, eu posso falar? Achei ela forçada, assim, nesse vídeo. Ah, eu achei! Às vezes ela é assim… Ai, não sei o quê, ai… Não. Ela tava toda rapunzel, né? Parecia rapunzel com vestido, uns cabelos assim… Também é… É isso, né? É, ViTubin. ViTubin, boa sorte, ViTubin. A gente tava falando do time feminino ser bom. Eu sabia que você ia falar isso. Enfim, né? Tem as pessoas adentros. É isso. Sim, tem que estragar. A nossa próxima pipoca aqui, né, revelada aí pelo programa, é a Thaís, que é cirurgia dentista. Ela fala que ela é da zoeira, da balada, que ela se posiciona também. Vou falar pra você que eu não senti assim o avalço. Médio, né? Achei ela, assim, aquele discurso de quem fala que vai causar, mas não causa nada. Espero que ela me surpreenda, espero que ela me surpreenda, mas inicialmente assim, olhando o perfil da Thaís, eu acho que foi, tipo, mais o mesmo. Sim. Entendeu? Não senti assim, não conectou. Também senti a mesma coisa. Senti todo mundo. Igual o outro carinha lá que a gente falou… Aquele lá, né? Aquele lá. Neutra. Neutra. Não me interesse. Ah, você tá falando do Lucas Penteado. É, do Lucas Penteado? É, acho que é isso. Do Penteado. Ela também não me transpareceu algo de bom nem algo de ruim, só ela. E o nosso camarote é o Prajota, que também não lembro se tava em alguma lista, tava? Não tava em nenhuma lista. Mais um aí de surpresa, uma surpresa boa, porque o Prajota é uma pessoa muito boa, maravilhosa. Muito legal, muito bacana, gente boa. Gente boa, sim. Ele é o time dos homens que não é tóxico. Sim. Importante isso. Importante. É um adendo. Se não é tóxico, é bom. Sim, não vale muito a pena ser um homem não tóxico. É o famoso, ela só quer paz, velho. Hoje ela só quer paz. Porque ela só quer paz. O pessoal gosta bastante do Prajota. Sim. Eu mesmo gosto bastante do Prajota. Não sou fã. É, eu também. Mas gosto dele. Acho vibes. Isso. Pelo contrário, assim, não vejo coisas ruins sobre ele. Então eu já gosto dele. Sim. Tipo assim, eu acho o Prajota legal. Mas acho que ele ali no jogo não sei. Eu não sei. Pensando assim agora. Achei diferente. É porque a gente acabou de ver na TV, né gente? A gente começou a gravar o vídeo, mas tinha desliberado a lista toda. Agora, olhando assim, repensando, achei assim meio… É isso, né? Meio aleatório, né? É isso. O Prajota do nada… Sei lá, o Thiago, né? Falou que o nome dele é Thiago também. Thiago. Tá bom. Boa sorte, Prajota. Boa sorte. Antes da gente dizer aqui, né, analisar os últimos participantes aí do BBB21. Vou pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo. Comentar aqui embaixo quem já são seus favoritos, quem você amou, quem você odiou, quem você acha que poderia ter entrado, né? Porque… Sim, né? A Kéfera… Quem você trocaria de lugar. É, não foi, né? Mas enfim, gente. Comenta aqui embaixo, dá um like, compartilha com todo mundo pra ajudar a gente a crescer, tá bom? A nossa última pipoca aqui é a Sarah, que é a consultora de marketing digital. E na testa dela tá escrito, eu vim pra tretar. Treta. Me lembrou a campeã do 19, entendeu? Não sei assim, senti uma vibe assim… Porque a campeã do 19 ganhou por quê? Porque ela falava merda e ninguém ganhou… É, tinha personalidade. O ruim mais tinha. Personalidade, né? É. Tipo assim, de tanta bosta que falou e ninguém retrucou, acabou ganhando. Não tô falando que ela seja o mesmo tipo de gente, calma. E ela parece até escorpiana, porque ela disse que é muito rancorosa. Falou que ela é rancorosa mesmo, se der treta ela vai brigar mesmo. E ela não tem isso de… brigou e voltou a se falar. Não, ela é rancorosa. Rancorosa. Então é já por isso, assim, a energia assim é que vai dar treta. Em entrevista pro G Show, ela falou ali que ela já participou de festa na casa do Leonardo DiCaprio. Nossa. Famosa. Mentira. É isso, essa é a Sara do Pipoca. E o nosso último camarote é quem? Ator, compositor, cantor, interpretador, filho do Fábio Júnior, da Cleo Pires… Não, filho da Cleo Pires não, né? Não, irmão da Cleo Pires. O Phil. O Phil, que a gente acertou no vídeo que tá bem aqui, né? Você gostou de ter acertado? Ah, eu não gostei. Porque ele é o que eu acho que eu já tinha falado no vídeo que a gente adivinhou. Ele é só ele também. É o Phil, né? É o Phil. Agora, gente, me fala. A Kéfera, ela tava cotadíssima. Tava. Todas as listas tinham a Kéfera. Entrou? Não entrou. Mas ela fica pra próxima. Fica pra próxima. Você tá torcendo pro Phil? Olha, eu não desgosto dele. É! Não, ele não entra pro tóxico dos caras tóxicos. Não passa uma vibe tóxica, né? Sim, só que ele é só ele. É aleatório. E pra ser só ele, eu prefiro ter empatia com outras pessoas. E você viu que ele falou assim, que ele tem um jeitinho que o povo gosta de brigar com ele. Ou seja, o Alec Lindor. Ai, eu achei que ele tá meio se achando. Ai, eu também. Ele achou que… sei lá. É isso, né? Gente, o negócio ali… o Thiago acabou de falar que vai ser assim. Como é o jogo começar antes do play? Que a gente achou… Não tinha que ser super coisa, mas não é nada disso. Mas é uma coisa assim. Foi tipo o filme. Vamos abrir uma votação no G-Show. Inclusive, você já pode ir lá votar. Os seis mais votados, que serão três do Camarote e três do Pipoca, vão ganhar imunidade. Nesses seis, eles vão ter que entrar num consenso pra indicar um pro Paredão. Entendeu? Então já vai começar a treta ali mesmo, já mesmo. Sim, já vai formar meio que uma panelinha entre esses seis. Porque eles vão ter que entrar em pontos… Porque eles vão estar na Disney, né? Ai, tô imune! Tá imune! Daqui a pouco o Thiago, então. Só que você vai ser… um de vocês vai pro Paredão. E aí que começa a treta. Verdade. Você gostou? Hum, achei… esperava mais. Foi tipo… em vez de Ketra por Fiuk. É tipo isso, gente. Ainda assim, a minha expectativa tá lá em cima. Tá alta! Tem tudo pra ser uma edição maravilhosa. E eu espero de verdade que seja uma edição icônica. Sim. Que as pessoas se posicionem. Porque quando tiver jogo da Discord, é que eles joguem mesmo, tá bom? Muita treta, muita gente assim, sem guarda-saco, sem guarda-mágoas. Tem que jogar na cara do outro. Acho chique. Julgamento. Ali é pra você julgar e julgar os outros. É o que a gente falou aqui, né. Tipo assim, eu amo a Manu Gavassi. Eu achava incrível ela tentar fazer uma comunidade hippie. É. Mas o Big Brother, como o próprio Thiago Leifert disse, não se ganha sozinho. E também não se ganha numa comunidade hippie. Enfim, é isso, gente. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha aí com todo mundo, pra gente poder alcançar mais gente. E segunda-feira começa o BBB21. E nesse canal vai ter muito conteúdo sobre o BBB21. Com certeza. Sim, se você não gosta, continua assistindo a gente. Tem outros vídeos, né. Tem vários conteúdos aqui, iPhone, não sei o quê. E vai surgir vários outros também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.